A Rádio França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 7 de junho, em São Tomé e Príncipe, escasseiam os combustíveis, essencialmente a gasolina. A maioria das bombas de combustível não tem combustível. Em Angola, o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi está em visita a Luanda desde a noite de terça-feira. Em Kersen, no leste da Ucrânia, uma explosão provocou a destruição parcial da barragem de Kakovka. Pelo menos 7 pessoas estão desaparecidas. Estes outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sobre o comando técnico de Dushko, o Seculides. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começámos com a atualidade no continente africano. Em São Tomé e Príncipe, escasseiam os combustíveis, essencialmente a gasolina. A maioria das bombas de combustível não tem combustível. O preço do pouco que existe está a ser especulado. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação. A procura é enorme nas gasolineiras e nos contentores espalhados pelo país que vendem combustível, sobretudo a gasolina, a mais consumida. O atraso do barco que transporta o combustível para o país é uma das causas da escassez. Nas ruas circulam poucos carros e motociclos. Hugo Medeiros é membro da Associação de Revendedores e Distribuidores de Combustível. Neste preciso momento não temos gasolina nas bombas. A preocupação é visível dos clientes, mas há alguma esperança. Guilherme Tevén também é membro da Associação de Revendedores e Distribuidores de Combustível e considera que a população e os clientes estão preocupados. A população e os clientes quanto a bomba estão preocupados. Não é tão verdade que está iminente o aumento do preço de combustível, como refuta Hugo Medeiros. O que é mentira. Para mantermos as bombas, temos que buscar no outro cíntico para sustentar a bomba. O governo, numa nota de tornada pública, anunciou a chegada na próxima sexta-feira do combustível. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Em Angola, o presidente egípcio Abdel Fatal Sissi está em visita a Luanda desde a noite de terça-feira. Paulo Inglês, vice-retor da Universidade João Piaget, faz-nos uma breve panorâmica das relações entre Angola e o Egito e a respectiva diversificação. As relações entre o Egito e Angola têm conhecido novos desenvolvimentos, sobretudo nos últimos quatro anos. É uma relação antiga que já vem desde os tempos da luta pela libertação nacional, em que muitos nacionalistas se refugiaram no Egito e tiveram apoio no Egito. Mas depois, em 1976, foi quando começaram as relações diplomáticas entre o Egito e Angola. Ultimamente tem havido um interesse econômico, sobretudo, na área de tecnologias. Por exemplo, o Egito tem uma empresa, o terceiro operador móvel em Angola é uma empresa egípcia. Além do interesse na parte da eletricidade, o Egito tem uma escola de diplomacia muito boa, então há formação de diplomáticas nesta escola. E também no ramo da defesa do exército, formação de militares de alta patente nas academias egípcias. Paulo Inglês, vice-retor da Universidade de João Piaget, entrevistado por Nelson do Nascimento. Bissau, 94 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. Em Kersen, no leste da Ucrânia, uma explosão provocou a destruição parcial da barragem de Kakóvka. Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas na sequência das inundações e milhares tiveram de abandonar as suas casas. Stefani Palma tem mais informação. É uma catástrofe que não deixa ninguém indiferente. A explosão na barragem de Kakóvka provocou grandes inundações que acabaram por originar muitos danos materiais e não só. Há casas completamente inundadas, pessoas a tentar fugir, outros a tentar salvar os seus familiares e também os animais de estimação. É uma autêntica corrida contra o tempo. Fontes oficiais ucranianas admitem que pelo menos 42 mil pessoas possam estar em perigo devido ao colapso da barragem. Para além disso, pelo menos sete pessoas estão em paradeiro incerto e milhares ficaram desalojadas. A Rússia aponta para mais de 2.500 casas submersas. As equipas de socorro continuam no local a prestar auxílio e a tentar encontrar vítimas. Tanto as forças ucranianas como as russas continuam a retirar civis do local, uma vez que a barragem se encontrou numa zona atualmente ocupada por Moscou, na margem esquerda do rio Dnipro, mas as forças ucranianas controlam a parte situada na margem direita. A Ucrânia e a Rússia trocam acusações quanto ao sucedido. Entretanto, a União Europeia e vários outros países já enviaram ajuda para a Ucrânia, de modo a tentar que o país consiga superar esta crise humanitária. Uma nota cultural Raízes e Ramos é o livro de estreia do cabo-verdiano Manuel do Rosário, uma saga familiar passada na ilha de Santo Antão, uma obra que o autor acaba de vir promover a Paris. Ele contou à RFI o que esteve na gênese desta obra literária. Desde criança sonhei com a escrita de um livro. Isto porque comecei a ouvir os contos da minha avó, da minha mãe, de uma tia, e eu disse, tenho que escrever. Mesmo sem saber escrever ainda, comecei a sonhar. Com a minha reforma, passei a ter mais tempo, logicamente, e conversei muito mais com a minha mãe e refresquei a memória com os contos antigos da minha família. Porque o senhor diz que não é escritor, o senhor diz que é contador de histórias. Contador de histórias, é verdade. Talvez inspirado e aprendido com os meus antepassados, minha avó, neste caso, e minha mãe, porque elas gostavam de me contar histórias. Então foi uma forma que eu arranjei para homenagear a minha família, concretamente e mais especificamente a minha mãe, que, digamos, é uma pessoa extraordinária. Então eu queria homenagear o centésimo aniversário da minha mãe, com a escrita e a apresentação e publicação deste livro. Era o autor cabo-verdeano Manuel do Rosário, entrevistado por Miguel Martins. Em Roland Garros, o torneio parisiense de ténis brasileira Beatriz Haddad Maia atingiu pela primeira vez na carreira as meias finais de um Grand Slam. Desde 1968, nunca uma atleta brasileira tinha atingido as meias finais de um Grand Slam. Para chegar às meias, Beatriz Haddad Maia eliminou a tunisina Onze-Jaber em 3-7 com os parciais de 3-6, 7-6 e 6-1 em 2 horas e 29 minutos. Nas meias, a tenista brasileira vai defrontar a polaca Ika Zviantec. Em conferência de imprensa, Beatriz Haddad Maia afirmou que este resultado é o fruto do trabalho e já fez uma divisão da meia-final. Eu acho que depois do torneio de Roma, até conversando um pouco com o Rafa, eu já mostrei para a gente que no nosso trabalho eu comecei a jogar em alto nível e eu fiz três jogos muito bons onde a gente sabia que foi muito no tênis, foi muito no detalhe. Inclusive, aquele jogo com a canelina que eu perdi foi um detalhe que hoje eu consegui aprender que no 3-0 e no 4-1, claro que os pensamentos vêm iguais, mas a gente não passa por acaso por as situações. Então, acho que Roma foi um torneio que mostrou que o nível estava alto, mas que eu precisava melhorar um pouco emocionalmente também e acho que me deixou muito bem preparada para estar aqui. Então, não me surpreendo por isso, porque Roma já é um torneio muito grande e eu estava nas quartas, com bastante chance de ir para a semi. Já venho treinando em alto nível, jogando em alto nível já há alguns meses. Então, eu acho que a surpresa das pessoas é especial, fico feliz. Mas a gente que trabalha e que está no dia a dia, a gente enxerga isso com os olhos abertos e muito do que a gente planta todos os dias. Então, acho que a gente merece e a gente trabalha para estar nesse momento. Ainda não sei exatamente o horário, mas vou cuidar bastante do meu corpo. Antes de pensar nela, ainda tem que recuperar o corpo, fazer fisioterapia, cuidar. A gente jogou com ela no passado, então a gente tem uma ideia. Vamos, enfim, estudar um pouquinho da parte tática. Mas me vejo bem, me vejo preparada. Acho que uma coisa que aconteceu no torneio foi que eu passei por diversas situações que me deixaram preparadas para agora ir para a semifinal. Ganhei jogos jogando um excelente tênis, sem muito susto na primeira rodada, depois salvando o match point, jogando mais de três horas, batendo recordes de físico, se desafiando mentalmente, se desafiando emocionalmente. Muitas situações difíceis e hoje consegui melhorar meu tênis, que era um dos objetivos. Então agora eu me sinto pronta para ir para a semifinal. Era Beatriz Haddad Maia, tênista brasileira, que vai defrontar nas meias finais a polaca Igas Viantek, a polaca que eliminou a norte-americana Coco Goff em dois sets com os parciais de 6-4 e 6-2. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr barra pt, nas redes sociais Facebook ou Twitter, basta procurar RFI Português. .